Olá né galerinha do mal, vamos lá, atualizou aí a brincadeira, certo? Vou começar pela pãozinha 1v9 tá gente, sem muito mistério, depois eu vou lá pra principal Tem que dar uma bufada aqui não usa um anel né meu, não abre Bufa, toma um monte que eu A cara dele sua família, não sei se você tem uma confiança Não tem mesmo, deixa aí a mel, não abre, tô brigueido, acho que é aqui Ah é o bagulhinho da rank não, tem que abrir Aqui é mesmo? Aqui Meu amigo, dual coaching Calma aí que tá, eu não vou reclamar não mano, eu vou reclamar não né Ah, você escolhe um Né, você não pode simplesmente pegar os três, é só um item Entendi, entendi Caramba, os caras, brincadeira viu, brincadeira Mas tá bom mané, tá bom Bom dia eu vou reclamar não, vou julgar não, vou julgar não Até vem aqui se tem arma pra trocar né, pra VIP Acho que não Opa, tem sim ó, em Barret E tem a Desert Ah, tem a Flash, tem a Flash mané Nossa pãozinho, você é louco, por que Flash? Porque daí eu vou ter o saque do dragão, meu, não abre E com o saque do dragão A troca de arma Ela fica mais rápida Ah, agora a visão aí Tá, vamos lá Esse daqui é aquelas missãozinhas que você vai cumprindo Tipo N-mini, 5, Headshot, 10-10 É isso aqui, você vai conseguindo, vai liberando Aí você resgata MP na lojinha Farmezinho de MP né A real é essa Resumo é um farm de MP isso daí Missão Tá, ficou melhor agora né Pra ser entendido Ou seja, são 5 semanas Até chegar na pistola Ótimo Jogue sem sair da sala O canso de vitória Consiga a contribuição uma vez Show de bola Se o ponto estiver maximizado antes da próxima semana Cara, a fonte que eu uso não dá pra ler tudo I'm sorry my friends Mas enfim Faz a missão Que você vai pegar esses 4 bagulho O que que vem nesse pacote Buffalo Varys Dual Crambit Faca Selvagem Varys Flash Varys Smoke Campeão Não lembro E os Pidemos Cara, isso tudo é permanente? Vocês estão uma mãe hein É Tem que ser Porque as próximas recompensas é a Kit C4 malandro Kit C4 Kit Grana Eles botaram o Kit C4 aqui Exatamente pros idiotas Que caem no meu time Que não usa kit Porque Cara É impressionante Uma pessoa tá em 2023 Não usar kit Rank Caralho Mas vagabundo Já fez a MD1 O que que é isso? Não tá né Cara, nesse pacote eu não vi se eu recebi os pontos de honra Geralmente aparece Mas enfim né Não pode reclamar muito não Acho que é isso Bora pra próxima conta Bora lá meus lindos Pãozinho Logado Pegar recompensa Aqui de novo Ah, tá aqui Pão de honra Erro meu Erro meu Bem liso o jogo Aí da conta que eu não uso Vem tudo bom né Dessa aqui vem essa Cagada toda Mas Beleza né Não vou reclamar Mané Não vou Resgatar essa brincadeira Show de bola Bora novamente Fazer a boa aqui Toma Na cara deles Coisa linda Está aqui ó Ela A nobre A desejada por muitos Odiada por todos Confesso pra vocês Gente Eu não ia comprar essa arma não Tá ligado Só que daí Eu comecei a dar uma estudada No CF China E percebi que tipo A maioria dos jogadores profissionais Utilizam ela Tanto é que lá na No campeonato CFPL Que é o campeonato da China Que é como se fosse a Copa for a fã daqui Mas lá muito melhor né Porque é a China Lá tem regras Então Só um de cada time pode utilizar ela E só um de cada time pode utilizar o mais Sniper E geralmente tipo Os dois times sempre vai ter um M14 Tá ligado Então Oh Look at here Não é que combinou? Caramba Malandra Ah Até Ficou até combinandinho Mano Caralho Bravo 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 Requiçona Não te abandona Tá Sei que Vai ter bobinhos Perguntando né Ponchinho Ponchinho Qual que é o item Qual que é o item Ponchinho Como eu desbloqueio aqui Ponchinho Me ajuda Tá escrito Ó Você passa o mouse Expansando slot disponível Aí você vem aqui embaixo Expansando slot Tu clica Tu compra 2.500 ZP Holy Shit Motherfucker Dude Aí tu clica de novo Meu Deus Muita tecnologia né Tá Vou mandar opção Nossa Já assim Cadê arma secundária Oi Cara Eu já posso Que boneca é essa Meu nobre No No Nobre Uri Dei Coisa linda Decidi Ai Calica Aquele ticket Eu acho que ele é diário Você pode fazer isso daqui Que eu acabei de fazer Ah tá Então Tipo assim Vocês podem fazer isso aqui Gratuitamente Só Uma vez por dia Senão Tem que ficar comprando Essa brincadeira aqui Até ver Quanto é que é Isso daqui Isso daqui é o dourado Opção de habilidade Deixa eu já ir lá ver Aqui Ah é meu de zp Gente Mas porra É aquilo né De grão em grão Que agora ele enche o papo né Então Fica abusando não Fica abusando não Então Essas daqui foram as habilidades Que eu coloquei na minha Vocês podem copiar aí também Se vocês quiserem Isso daqui é voltado pra rank Vocês podem me perguntar O porquê que eu não coloquei Dano de queda Porque já existe Porque eu já tenho Amortecedor de quedas Né O famoso paraquedas Então Eu não preciso disso Numa boneca Ah é Mané Ganhei também a búfalo né Inclusive gente Eu já fui lá no passe Já peguei a copa e banhão Com o tipo Que as duas Tá por 15 moedas a cada Então cara Vale muito a pena Com um passe Você também consegue pegar as duas Ou seja Se eu completar Mais esse passe Eu consigo pegar mais duas Porque no passe anterior Eu não gastei moeda Então sim As moedas ficam Pois é Eu acabei de prestar atenção Numa merda que eu acabei de fazer Eu upei a granada E fiquei sem a búfalo E a búfalo ia me dar uma pistola a mais Pra copa Uma bala a mais Meu amigo Olha a merda que eu fiz E como vocês podem ver Eu já usei todas as vips Que eu tinha né Ou seja Eu vou ter que formar outra N Na T4 Num lado zumbi Ou nesse mapa novo aí Aí eu joguei o que eu sei Viu Meu amigo Rapaziada Agora é o seguinte Vou falar um pouquinho Sobre a M14 O que eu achei dela E tudo mais Em relação a jogabilidade Se ela é uma arma forte Se ela é uma arma fraca Se ela é uma arma que entra no meta Da ranqueada Principalmente ou não Até porque Enquanto eu tava no baú Mostrando algumas coisas pra vocês Eu tinha falado Dela referente a CFPL Lá no Crossfire China Porém No Crossfire China Rapaziada O recuo das armas É completamente diferente Porque o jogo lá É muito mais otimizado Que aqui Então sim Tem diferença Das armas de lá Pras armas que vem aqui E quando eu vi ela lá Tudo mais Pra players jogando Eu falei Cara é uma arma muito forte É uma arma muito boa E bom Quando chegou né Eu testei Joguei bastante DM com ela Eu acho que eu joguei Pop de uns 7 ou 8 DM Pra vocês terem ideia Cara E olha que eu não sou um cara De jogar DM Era só pra mim Tipo Ter certeza mesmo Se ela vale a pena Ou não E ela é bem cagadinha Em relação Ao recuo dela Porque tipo Se você tiver de perto E tudo Cara Dá pra você grudar o cara Facilmente Agora se você já tiver Tipo um pouco mais de longe E tudo mais Pra você dar tequinho Por exemplo Igual você dá caciborgue Cara Você não vai conseguir Porque Não sei Se é por conta da velocidade Que ela atira Que é a mais rápida Você simplesmente Perde o recuo Depois da segunda Terceira bala De longe Sabe Então tipo Pra dar tapinha Com ela É muito difícil Cara Cara Realmente Tem que ser Diferenciado Com a arma Mas É uma arma Que cara É usável É jogável Sim Mas não Ela não é uma arma Que dá pra substituir A ciborgue Porque é aquilo A rainha Nunca perde São majestade Mas assim Pra quem já tá enjoado De jogar Mesma coisa sempre Shitec Cop Ciborgue Akavip Blá 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 Cara É uma ótima arma Pra você estar variando um pouco Mas não pense você Que ela é mais forte Do que ela já tem Que não E sendo bem sincero Cara Pela jogabilidade Que eu joguei com ela Um pouco Tudo mais Eu consigo colocar Ela sei lá Como top 2 rifle Assim Colocando ela na frente Da QBZ Por exemplo Porque Particularmente Também a QBZ É uma arma Muito forte Mas Eu senti que Tipo O diferencial dela É por conta Do silenciador E a QBZ Ela não tem silenciador Então Em muitos momentos A M14 Você vai conseguir Eliminar inimigos E tudo Sem o time deles Saberem A real posição Que você tá Por conta do silenciador E a QBZ Você já atira Já sai Expotando Onde você tá E etc E tal Então É isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar Se possível comentar Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito É isso rapaziada Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo